Oi, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje vai rolar aqui na nossa cozinha doce de leite caseiro. Você vai precisar de 2 litros de leite tipo A. Não pode ser o semi-desnatado ou desnatado, porque ele é muito fraco e você vai acabar tendo só um pouquinho de doce. Então, leite tipo A integral e açúcar. Eu usei 400 gramas de açúcar, açúcar normal, refinada. Mas você pode também usar demerara, que vai dar um doce um pouquinho mais escuro ou uma açúcar cristal. Você então coloca o leite e o açúcar na panela e mexe até que o açúcar se dissolva. Tá gostando da receita? Deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. E olha, aqui no caja eu vou deixar também o nosso doce de leite talhado da última semana, tá bom? Depois de dissolvido, é só abaixar o fogo e deixar ele reduzir lentamente. Depois de aproximadamente 1 hora e meia, seu doce já vai estar pronto. Então é só deixar esfriar e guardar na geladeira. Gente, depois de frio, o seu doce então tá pronto pra você passar num biscoito, passar numa torrada ou comer com queijo de Minas, servir ele numa sobremesa. Eu espero que você tenha gostado e vejo você na próxima receita.